Ela já disputou mais de 30 maratonas. A última corrida de Laura, que também é blogueira e escritora, foi na Holanda. Alcançar uma boa colocação na disputa significaria bem mais que uma vitória, ajudaria vítimas do câncer. Para cada pessoa que eu chegasse na frente, iria ser doado um real para o Instituto Mário Pena. A minha ideia era chegar na frente de 7 mil pessoas, mas acabou que eu tive um problema e só consegui terminar a prova na frente de 3.500 pessoas. Laura estava prestes a viajar para a Holanda quando descobriu uma inflamação no fêmur. Os médicos disseram que ela não conseguiria se recuperar a tempo, mas a escritora não desistiu e participou da prova mesmo sentindo dores. E essa história de superação e solidariedade chamou a atenção dos patrocinadores das Olimpíadas do Rio no ano que vem. Laura foi convidada a participar da história do esporte brasileiro. Vai carregar a tocha olímpica. Eu não esperava, mas realmente eu acho que é a coisa mais importante que aconteceu nos últimos tempos para mim. Porque não é só o carregar a tocha, é saber que essa história que eu fiz para ajudar as pessoas que estão travando uma batalha muito mais difícil do que qualquer maratona que é lutando contra o câncer, que isso repercutiu positivamente. A tocha vai ser acesa na Grécia e percorrerá 300 cidades brasileiras até chegar ao Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, o gari, maratonista da SLU, também vai segurar o símbolo dos Jogos Olímpicos, que representa paz, união e amizade. A gente conta dia, horas e minutos, mas com calma a gente vai chegar lá para estar aguardando esse dia, que vai ser um dia histórico, né? Um gari carregando uma tocha olímpica, ele está superando muitas coisas, né? Coisas que às vezes ele achava que não ia acontecer e está acontecendo na vida da gente. Acho que o intuito de chamar pessoas comuns para carregar a tocha era exatamente esse, de dividir histórias bacanas de pessoas que fazem cada uma a sua parte para tentar fazer com que todo mundo tenha uma vida melhor. Olá, boa noite. Eu sou a Etel Corrêa e este é o Jornal Doutorosa, que está no ar. Você viu aí dois maratonistas mineiros que vão participar de um feito histórico, carregar a tocha das Olimpíadas de 2016 em Belo Horizonte. Parabéns a eles e a você. Muito obrigada pela companhia.